Fala galera, vídeo novo iniciando pra vocês, dessa vez levei pro campo a famigerada Sentinel, que é a mais nova do mercado aí Vamos ver se ela vai cair na graça da galera e se vai cair na minha também Então confere o testezão aí, eu particularmente, bom, vocês vão ver mais pro meio do vídeo aí se eu gostei ou não Peguei um lá Agora tá na esquina agora, embaixo, embaixo Tá na frente Vim Não vi um, só que tá atrás da chapa Não vi um, só que tá atrás da chapa Vem, dois Ah, é o cego Vai seu mago, vai seu mago Só no bumbum Ai Tava chegando aqui Tava chegando aqui Vai todos Vamos, deixa eu correr aqui Vamos, deixa eu correr aqui Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Peguei o outro Bom galera, infelizmente Depois disso aí, a minha scope queimou Inclusive já estou pedindo outro aqui E eu não consegui Seguir gravando para vocês Eu jogando, eu estava testando a Sentinel A ideia do jogo era essa Já deu para a gente ver que o desempenho dela foi muito ok Agora eu vou colocar um T238 nela Porque ela é mecânica, vou passar ela Para ser ótica Ela vai virar uma eletrônica E é isso, e daqui para frente Eu entrei em campo e filmei a galera Jogando lá, para que a gente veja A diferença que a galera joga Os caras jogam mais para frente, os mais equados Loadout os diferentes, e eu achei bem interessante Inclusive, estava pensando em trazer isso com mais frequência Para o canal, assiste aí que eu tenho certeza Que vocês vão gostar, e depois comentem aqui A frequência que vocês querem ver isso no canal Fechou? Tamo junto, então esquece de curtir E bora aí que o vídeo está muito legal A boca fazendo a respiração, velho Entendeu? E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.